A tecnologia tem sido fundamental para o combate à criminalidade. A cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, é a primeira no Brasil a utilizar óculos inteligentes para facilitar o trabalho da segurança pública. Olha, Reinaldo, o equipamento começou a ser adotado em operações específicas neste mês. A nova ferramenta tem o propósito de resguardar a vida da população. Testamos esses óculos no ano passado, no aniversário da cidade, um grande evento que tivemos em São José, e demonstrou-se a efetividade. Então nós fizemos um processo de licitação e de contratação e a empresa, como prestação de serviço, está agora nos oferecendo e nos fornecendo esse equipamento para que seja utilizado no dia a dia aqui em São José. A novidade foi apresentada durante a 22ª reunião do programa São José Unida no Parque Tecnológico da cidade. A cidade será a primeira no Brasil a utilizar essa tecnologia na segurança pública. Nós temos aqui em São José dos Campos um ambiente de um ecossistema muito propício para esse desenvolvimento de inovação, seja pelo ITA, pelo INPE, por nosso parque tecnológico que nós temos aqui, com muitas empresas e startups debruçadas e trabalhando na questão da inovação, a parte acadêmica da cidade. Então tudo isso é importante. É o poder público fomentar isto e trazermos tecnologia que possa ser utilizado a favor das pessoas, a favor do cidadão. Oito novos equipamentos contam com recursos de realidade aumentada e inteligência artificial capazes de fornecer e receber informações em tempo real. Dois desses óculos ainda contam com infravermelhos para verificar a temperatura das pessoas. O São José dos Campos tem hoje os melhores indicadores criminais dos últimos 20 anos. É mais uma ferramenta tecnológica que vai contribuir com os homens e mulheres de todas as forças de segurança, com o objetivo de levar uma maior sensação de segurança e melhorar, por meio da segurança, a qualidade de vida das pessoas aqui em São José. A tecnologia integrada ao Centro de Segurança e Inteligência é um recurso fundamental para que o município esteja entre os mais seguros do país. A tecnologia integrada ao Centro de Segurança e Inteligência